Olá! Eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje é especificamente para quem tem curiosidade de ter mais energia, mais qualidade de vida com o uso da água com limão. Você já ouviu falar da água com limão? Água com limão é uma coisa incrivelmente incrível. E se você quer saber quais os 10 benefícios de se tomar água com limão, porque alguém já falou para você tomar água com limão, se você quer saber os 10 benefícios de como tomar água com limão, começa logo se inscrevendo nesse canal. Doutor Dayan Siebra se inscreve e começa a acompanhar não só esse vídeo, mas vários outros vídeos sobre saúde, qualidade de vida, inteligência emocional, energia e medicina automolecular. Então vamos falar sobre os 10 benefícios da água com limão. Eu conheci os benefícios da água com limão nos Estados Unidos, no Texas, quando eu fui para um evento chamado UPW, que é um evento do maior guru do mundo chamado Tony Robbins. Tony Robbins, ele modelou várias pessoas de várias localidades do mundo e ele é um cara prático. E esse cara me sugeriu lá que era importante começar a usar limão em todas as águas de todas as horas do dia. E eu comecei a fazer. Lá ele criava o desafio dos 10 dias. Tony Robbins já treinou o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, a princesa Diana, já treinou Mandela, já treinou Bill Clinton, ou seja, todas as celebridades internacionais. E por que não acreditar nesse cara? E eu comecei a usar água com limão e os resultados foram surpreendentes na minha vida. E desde essa época eu comecei a me sentir melhor, me sentir mais leve, me sentir mais rápido, mais energético. Você vê nos meus vídeos, mas eu não vou falar o que eu sinto, porque eu vou falar os benefícios para você saber quais são. E além de tudo isso, eu comecei a perceber que a água com limão era mais saborosa do que a água só com água. Agora as pessoas ainda me perguntam, como o limão ácido vai fazer bem e entrar no corpo? Como é isso? Vou te dizer como é. O limão ele é ácido fora do corpo, porém ele é rico em minerais. Quando ele entra, que ele é absorvido, os minerais alcalinizam, ou seja, o limão é alcalinizante. Ele deixa o teu corpo com o pH mais alcalino, mais alto, melhor para você, inflamando menos, protegendo mais o teu corpo de diabetes, de câncer, de inflamações e de envelhecimento precoce. O limão tem muitos nutrientes, incluindo vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio, potássio. E ainda tem o cálcio, o ferro. O limão tem muitos nutrientes. O pessoal, a população só conhece a vitamina C, mas tem muito mais do que isso. Tem o potássio, tem o magnésio. O potássio ele é responsável por fazer o limão retirar líquido acumulado no teu corpo. Tem pessoas que retém líquido. O limão ajuda, porque o potássio ele geralmente retém, ele tira a água, ele é trocado pelo sódio. Então tudo que tem sódio retém água no corpo. E tudo que tem potássio retira a água do corpo. Vai lá e assiste o nosso canal, um vídeo sobre retenção de líquido. O limão tem fibras, tem vitaminas do complexo B e é muito importante. O limão, você sabia que o limão contém mais potássio do que a uva e a maçã? Agora, e o suco do limão? O suco do limão, ele é muito ácido para ser tomado puro. Aí eu concordo com você. E ele pode estragar um pouco os esmaltes dos dentes, devido a ser muito ácido. Você tomar o sumo do limão puro, direto em contato com o dente. Não estou falando do suco do limão com água. Então nós devemos tomar o limão diluído em água. Muita gente gosta da água morna, mas depende da situação. A água com limão deve ser uma das primeiras coisas a você fazer durante o dia. Eu, pelo menos, todo dia ao acordar, tomo logo água com limão e aloe vera. Agora vamos logo para esses benefícios, os 10 benefícios. Benefício número 1. Ele estimula o sistema imunológico pela ingesta de vitamina C. Vitamina C já foi provada, inclusive, por Linus Pauling, que inclusive é anti-câncer. E é muito importante a vitamina C, principalmente nos dias mais estressantes. Ajudando principalmente em infecções virais, infecções de garganta de repetição, principalmente em criança. Benefício número 2. É uma excelente fonte de potássio. Potássio é bom para o coração, é bom para o cérebro, é bom para os nervos periféricos, sistema nervoso. Além de melhorar o que nós já falamos, a retenção de líquido. Benefício número 3. Melhora a digestão. Diminui azia, arroto e flatulência. Ou seja, peido. E olha só uma coisa que você talvez não imagine. A maioria das gastrites são causadas por falta de ácido. Você imaginava isso? E não por excesso de ácido. Ou seja, a maioria das gastrites não se resolve com omeprazol. Se resolve com limão. Quarto benefício. Detox. Ele estimula o fígado a fazer o detox de todas as impurezas do corpo. Tudo que é verde é alcalinizante e é detox. Guarde isso como segredo. Quinto benefício. Refresca o hálito. Bom, se o limão ajuda na digestão das proteínas, principalmente da carne, ele vai ajudar aquela proteína a ser desmanchada e descer para o intestino. Evitando aquela carne mal digerida no estômago. Você já chegou perto de alguém que tem um cheiro de bafo, de carne podre, de cadáver, de difunto? É difunto mesmo. É a cadaverina. Certo? Então, é aquela substância produzida com a decomposição da carne. Igual o cadáver. Então, tem muita gente que não produz mais ácido clorídrico no estômago. Principalmente depois dos 45 anos. Então, o limão ajuda nisso aí. A maior causa de bafo de onça é a cloridria. É a falta de ácido clorídrico no estômago. Por isso que muita gente que toma omeprazol tem o bafo podre. Sexto benefício. Melhora a pele. O limão diminui manchas escuras na pele e ajuda na síntese do colágeno. Se ajuda na síntese do colágeno, ele vai ajudar em tudo. Sustentação, firmeza, anti-rugas, anti-envelhecimento. Assiste o nosso vídeo sobre colágeno, que está aqui logo depois que acabar o nosso vídeo sobre água. Então, o limão está diretamente relacionado à jovialidade da pele, à beleza. E sua pele vai ficar brilhante e reluzente. Sétimo benefício. Perder peso. O limão é rico em pectina, uma fibra. E essa fibra ajudará você a não ter ataques de fome. Olha só. Oitavo benefício. O limão é anti-inflamatório. Primeiro, devido ao poder da alcalinidade. Como eu já falei, tudo que é alcalino é anti-inflamatório. Segundo, o limão ajuda... Olha só, escuta bem. Você que tem ácido úrico. O limão ajuda a remover o ácido úrico das articulações. Você que tem um problema chamado gota. Que é ácido úrico das articulações. As articulações ficando deformadas. Você pode melhorar muito com o limão. Mas, a medicina convencional não vai te dizer isso. Ela vai te dizer para tomar remédio pesado. Que vai fazer você defecar até a morte. Novo benefício. Aumento da energia e controle da ansiedade. Esse é um dos que eu mais vivi. O aumento da energia. Você fica elétrico muito doido com o limão. Você sabe que horas são aqui agora? São 9h20 da noite. Eu estou no meu consultório. Você é louco? Não, gente. Eu faço isso aqui por energia. Mas, se não for esse combustível diário que é o limão, eu não vou fazer isso. Quanto mais alcalino do seu corpo, mais energia você vai ter. Mais vitalidade. E olha só, tem algumas pesquisas americanas que comprovam que o cheiro do limão faz as pessoas se acalmarem. O cheiro. Sente aí o cheiro do limão. É bom cheirar limão? Se você cheirar a folha do limão, do limoeiro, você já vai sentir mais calma. Décimo benefício. Ajuda a cortar a cafeína. O indivíduo, como eu, que troca o cafezinho por água com limão, ele começa a perder o vício do café. Tomar café para se despertar não precisa. Ele produz a energia dele. Agora, como preparar a sua água com limão? Primeiro, tenha sempre um saco com limão, que é limão verde ou amarelinho, na geladeira de preferência orgânico. Não coloque o limão assim embaixo. Coloque naqueles buraquinhos da porta, aquelas bolinhas que todo mundo pensa que é para ovo. Aquilo não é para ovo, aquilo é para botar limão. Você pega para cada litro de água um limão e espreme um limão para cada litro de água e vai bebendo durante o dia. Você vai notar que você vai urinar mais, beber mais e vai passar o dia todo com tua urina limpa, da cor de água transparente. Não deixe o limão aberto sem usar por mais de seis horas. Ele vai oxidar, vai perder as suas propriedades. Ou seja, troca água por água com limão. Não é só apenas uma refeição. É um novo estilo de vida. Mas eu gostaria de saber de você o que você achou desse vídeo. Dá logo um like aqui. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Todas. Homem, mulher, idoso, todas, todas as pessoas. Compartilhe esse vídeo agora. Eu quero ver teu comentário. Você já toma água com limão? Você gosta de água com limão? Você já percebeu que pessoas que tomam água com limão são mais saudáveis? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal da Anciebra. Tem muita gente assistindo os vídeos sem se inscrever. Ajuda a gente aí. Um grande abraço. Beijo do coração. Viva com água, com limão. Um abraço, gente. Tchau.